Tem um documentário muito interessante, foi feito até pela Passoral Carcerária, que o título é, está no YouTube até, Quanto Mais Presos, Maior o Lucro. São 16 minutos, é um documentário curtinho, mas conta a história do funcionamento da primeira prisão privatizada, desde o contexto do edital de construção da prisão até o pleno funcionamento dela. E vai mostrando, por exemplo, essas sessões que envolvem o campo trabalhista, por exemplo, qual o tipo de preso que vai trabalhar, porque não é qualquer preso. Ou seja, um preso associado à facção criminosa não pode. Uma pessoa condenada por estupro também não pode. Então tem um perfil. E aí também, quem controla a jornada de trabalho em uma empresa dentro de um presídio? Será que a gente consegue... Será que a gente consegue conter toda a possibilidade de precarização do trabalho que envolve... Porque a gente não tem o controle dessa forma de trabalho. Então, são várias questões, por exemplo, que evidenciam esse grande negócio que emerge, que é o negócio das prisões privatizadas também. E um dado interessante, só para outro ponto que eu também acho importante, o que a gente está vendo aqui, questão do Rio de Janeiro, questão do PCC, Comando Vermelho, é um negócio que envolve substâncias psicoativas. A nossa história do Brasil é uma história marcada pelo consumo, por exemplo, de maconha, de canábis. Inclusive, no século XVIII, a coroa portuguesa concedeu ao Brasil que fosse possível cultivar canábis na região de Rio Grande e do Rio Grande do Sul, por exemplo. Tinha escravos que cultivavam canábis. Claro, a canábis para consumo de forma inalada, para fumar, por exemplo, era muito associada à população negra. E toda a proibição da maconha que a gente tem no cenário internacional foi levada, sabe por quem? Por um representante do Brasil, chamado Rodrigues Doria. Foi ele que levou, no início do século passado, para um congresso internacional nos Estados Unidos, o problema da maconha associado aos negros, comparando o problema do ópio que acontecia nos Estados Unidos com os chineses, por exemplo. Olha, se nos Estados Unidos tem o problema do consumo do ópio com os chineses, no Brasil a gente tem o problema com a maconha com os negros, com o fumo de negro. E aí se cria todo um processo racista e eugenista que passa a associar o consumo dessa substância e a gente traz esse projeto racista como uma política pública. E aí o que a gente tem? A gente mantém esse processo de escravidão numa outra proporção, só que agora a gente, ao invés de conter essa população supostamente perigosa na senzala, a gente mantém a gola na prisão, porque ela é perigosa e essa população está comercializando substâncias que as pessoas querem comprar do ponto de vista liberal. A gente está falando, olha, a mercadoria que as pessoas querem consumir. Agora, o que o Estado controla a maconha, por exemplo, restringe a maconha, mas não restringe, sei lá, o cigarro, o álcool ou a Coca-Cola, por exemplo. É uma escolha política. E é uma escolha política que tem uma implicação cujo efeito é o racismo. É a atualização do racismo por outras vias. Pablo, deixa eu pedir para a Mariana trazer aqui os comentários dos nossos espectadores, que eu agradeço bastante a participação de todos. Boa noite, boa noite, Pablo. Tudo bem? Temos bastante comentários aqui. Agradecer ao pessoal. Vou dar as boas-vindas para os membros. Um monte de gente virou membro aqui do canal hoje. Temos aí o Ailton, o Mário Tomé, a Gisele Sanches e a Inês Guerreiro. Bem-vindos, gente nova. É uma honra tê-los aqui conosco. Eu vou correr aqui para baixo para ver se tem alguma pergunta antes de agradecer o pessoal aqui. Bom, vou aqui agradecer ao Paulo Coelho com a sua colaboração mensal. Ó, diária aqui para o GEN. Aqui ainda tem a Salete Farias que fala essa foi a pisada de jaca do mercadante inaceitável e repudiante. Essa questão do financiamento aí, a PPP de presídios aí. Deixa eu pegar aqui a... Ui, desculpa. Sheldon Adelson. Obrigado, Rosiane. É o falecido chefe da máfia de Los Angeles. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui para você, que o Valnei manda. O Pablo sabe dizer quantos chefes milicianos e traficantes foram presos quando da intervenção no Rio de Janeiro? Coincidência, depois da intervenção, muitos criminosos apareceram no Nordeste. Eu não sei dizer, precisamente, mas a gente viu, por exemplo, o caso do Adriano da Nóbrega, que, inclusive, onde é que ele foi morto? No sul da Bahia. Então, a gente vê essa circulação como exemplo disso. Um representante da milícia, de uma milícia muito representativa, inclusive especula-se uma proximidade grande com o ex-presidente, tendo em vista quem era a esposa dele em relação ao gabinete do Flávio Bolsonaro, a mãe dele. Tem um ponto relevante para vocês, especialistas, estudarem, que a gente acompanhou na época lá, que é um setor onde tem lavagem de dinheiro das milícias, que é esse setor de rodeios. Inclusive, o Adriano da Nóbrega, quando ele foge, ele vai para a Bahia porque era dono de rodeio. E o Bolsonaro, na época, com aquela sutileza dele, anunciou que ia dar benefício fiscal para rodeio. Fez um angústia. E o rodeio é propício para lavagem de dinheiro porque você não tem um preço. De repente, pega lá um campeão, vale não sei quantos milhões. Então, como você não tem um sistema de definição de preço, parece que é um setor que é prioritário, é um dos setores prioritários para a lavagem de dinheiro das milícias. São vários setores, na verdade, que têm sido instrumentalizados, a depender da região também. A gente viu muito presente no Rio de Janeiro a questão da ocupação de territórios e levantamento de prédios, a questão dos gatos, internet a gato. Cada região, cada configuração tem uma demanda de serviço que é cobrado pelas milícias. O gás, o gato, ora tudo isso junto também. Então, são formas de criar esse mercado, de potencializar, porque a gente está falando de um negócio. A gente está falando, ou melhor, de negócios que envolvem uma empresa ou empresas que operam pelos ilegalismos. Isso aí. Bom, queria te agradecer muito aí. Tem o elogio da Ivone aí. e um abraço aí para a Bahia e um abraço para o meu amigo Amandino. Tem uma pergunta que tu caia, pai. Vai lá, Bacuã. Pode ser? Que é para o Pablo. Acabou de fazer específica aqui, só para a gente não perder. Coloca aqui, Pablo, o modelo da PM é o que mantém o racismo estrutural ou a morte de negros pela PM é uma coincidência? Que pergunta! É, assim, o racismo, né, assim, é algo presente, né? O racismo é o efeito do colonialismo, né? O racismo, ele faz parte da colonialidade. São os resquícios do colonialismo que ainda se fazem presentes no nosso contexto brasileiro, por exemplo, né? E a polícia, mesmo parte dela, sua maioria, sendo composta por pessoas negras, isso não quer dizer que essas pessoas não promovam o racismo, né? Então, a pessoa pode ser negra e ser racista, pode ser mulher e ser machista, pode ser gay e ser homofóbico, né? Isso não é uma restrição em relação a isso. E, lamentavelmente, eu falo isso até porque eu sofri de uma baiana, né? A minha, assim, vivi muito tempo na Bahia, Vou com frequência pra lá, tenho amigos de infância que são policiais na Bahia, né? E, assim, é muito comum, né? Aquela tendência, esses meus amigos de infância, eles viveram em regiões palperizadas na Bahia, né? E se tornaram policiais. E todo aquele baculejo que eles recebiam cotidianamente, agora são eles que proferem, né? Então, assim, você acaba reproduzindo uma racionalidade, né? Que é a racionalidade da corporação. E aí, isso torna um grande problema, né? Porque é um problema de se proteger. Então, você vê o colega fazendo a coisa mais absurda do mundo e você não vai questionar o que ele faz. E você não vai questionar.